Fala minhas colegagens, está começando mais um Vlog do CIO Roda a vinheta papai E aí minhas colegagens, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje eu trouxe uma pessoa aqui para poder fazer um desafio comigo Um Charles, que eu vi aí na internet E o nome do Charles é Uma Palavra, Uma Música E aí eu trouxe ele, quem? TAM! Venha cá! Felipe Soares, e aí, tudo bom? Tudo bem, como é que vai galera? Pronto gente, então como eu falei, a gente vai fazer agora um Charles Que é Uma Palavra, Uma Música Eu vou explicar com vocês aqui Eu estou aqui com um boné Nesse boné, a gente fez várias palavras Fez várias palavras E aí é o seguinte Cada palavra que a gente escolher Fala uma música que contenha essa palavra, entendeu? E aí no final você tem o que? Você vai ter 10 segundos para poder falar essa música Se não falar, aí já é ponto para a pessoa Beleza? E no final, quem ganhar Vai ter o direito de mandar o outro pagar alguns desafios Alguns desafios, alguma prenda, alguma coisa no final Então vamos lá, vamos começar Vamos lá É o novo Se tu puxar o papel, é eu que vou falar música ou tu que vai falar? Não, eu pego o papel e aí você vai ter que adivinhar a música Ah tá, entendeu? E aí depois assim é você, depois eu... Ah tá, e lá e lula É lá e lula Pronto, peguei um papel, vamos ver Segura aí Mostra para as colégagens Não sei se vai dar para você ver E a primeira palavra é Trair 10 segundos Trair, pode vir em traição também? Não, tem que ser a palavra Chorou, marca a conta para todos 10 segundos Não, também não 9, 10 Ok Armaria, a primeira palavra já Bota para o teu lado Um ponto pra mim, gente, bota aí na tela Vamos lá Balança o saco Balança, balança, balança o saco Balança, balança o saco Vamos lá Vamos ver o que é que deu E aí, rapaz, embaixo é a nossa lanterna Sentimento Sentimento Eita Tempo aí Tempo aí Tempo 9 8 7 6 1 4 3 2 1 Ponto pra mim Ô, droga Sentimento Balança o saco De novo Vamos lá Balança o saco Balança o saco Vai Mete o dedo Vamos lá Vamos lá E a próxima palavra é Peraí, a próxima palavra Veja-flor Veja-flor Que trouxe o aparelho Depois foi embora Olha Toma Bota pra mim O ponto pra mim Pois é, mostra aí na tela Vai mostrar na tela Mais um Mais um Ah tá Não, não é nem lindo Agora é teu, né? Ah é Vamos lá 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 E o próximo papel é A palavra é Zoeira Pronto, acabou o tempo Vamos lá O negócio aqui tá ferrado Tá 3 A 2 Não, tem 3 a 2 não Não, você só fez um ponto Sim, cadê o zoeira Não, vai aqui ó Mas sentimentos é do meu lado Sim, mas o outro é porque não aceitou Entendeu? Então só acerteu o que? Veja-flor, né? Foi tal, veja-flor Então não acertou nenhum ainda É Agora vamos ver Vamos lá Deu? Deu um ponto Olha aí, gente Deixa eu respirar Vamos lá A palavra é Campeão Campeão Me tentou Me tentou Me tentou Ah, meu irmão Mas eu vou Mas eu vou E aí, meu irmão Vamos lá Então vai aí Um ponto um pra tudo Bota um poste pra mim aí Aqui Agora é eu tiro, né? Pra ele Vamos lá Um, uma doida Vamos lá Vamos lá Vamos passar uma palavra Ah, essa frase Tem a música É pra você Não sei se não vai dar pra você Ver na mão Vou botar aí na tela No cachorro E a música é Loucura Vamos lá Faz uma loucura Por mim Olha, uma música Deu ser uma loucura Sei lá Valeu, gente Valeu Não Valeu, gente Valeu Tá, valeu Vamos lá Pegar mais a fatura Segura aí Segura aí, colega Olha Bora, bora Aqui, ó Mar Mar É, M-A-R Mar, mar, mar 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 O seu nome Eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou Em cada flor do sol E aí A saudade Ale Do meu coração Uhu Tá bom? Yeah Yeah Uhu Bota o pontinho pra mim Valeu Uhu Na última, gente Quase Vamos lá 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 Olha que ele ficou A gente sabe da música Do loucura Vem agora na cabeça Agora que vem Depois que passou Vinte anos depois É que vem a música Da cabeça Vamos lá Eita Isso aqui é difícil Desculpa aí galera Que eu tô cansado Confiança Eu não Confiança Vai dar um tempo Pra tu Lembrar aí É É É Rapaz São milímetros Da mortadela Confiança Acabou 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 Ai Confiança Nada de mortadela Glória Toma aí Segura sua bada aí Amor 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 Gente Amor Tem Olha aí Galera O teu tema é Cachorro Cachorro Que cachorro tem Não sou cachorro não Eita Tem duas Não sei qual é que eu canto Meu violão E o nosso Cachorro Se amanhã A gente se acertar Tudo bem Mas se a gente Não ganhar Posso beber Posso chorar Anorrecer Tá bom filho Você tá no palco não Bote um poxinha pra mim Sim Agora quem é eu né não Um coisa pra tu É eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu Sobrei Ah Essa aqui Não tem uma coisa Com essa coisa aqui E a palavra é Deixa 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 Acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Tá bom Tá bom Ponto pra ele Ponto pra ele Pronto Marinho Ponto pra ele Bora Balança o saco de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O saco leijar muito No segundo Daqui a pouco O saco tá lá embaixo Bora Bora Cadê um Olha aí Ó Ombro Ombro Aham Ombro Ombro Tá logo As águas todas Para Tá bom Chega Ponto pra ele Eu juro que não vai morrer E o que Agora eu que vim pra tudo Eu gosto É o menino É o que vim pra onde rodou E pode pra mim Não Não foi Foi eu que Agora eu tiro Agora é eu que tiro Esse negócio Me deixando confuso Olha Agora Mais três palavrinhos Vamos lá Mexa Esse saco Mexa Esse saco Mexa Esse saco Sai De vento e vento Para não tumultuar O último que sai É para dar luz Vamos lá De ver De ver De ver Essa aqui é mole demais Olha Essa aqui tem várias músicas Para essa letra Fácil demais Boca Acabou o tempo Acabou o tempo E agora é a hora Do meu desafio Ele vai ter que fazer o desafio Ou uma coisa Que eu Não tenho que falar Para ele fazer E Gente Guarda só um minutinho Tá bom? Tá Gente Olha o desafio O desafio O desafio Tcharam O desafio que ele vai ter que fazer Sinto muito Mas você vai ter que fazer Arrancando não Vai 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 Você virou O daqui Que eu ia fazer Pronto 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 Mostra a testada de óbio Segura aqui Segura sua prova Eu vou fazer outra Pegar aqui outra parte da prova DRAGONBALL Z DRAGONBALL Z Sabe que é até famosa né O céu resplandece ao meu redor Se você botasse um CELOBOOM Não 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 Amareço Muito gay viu CELOBOOM Eu vou botar DRAGONBALL Temos DRAGONBALL para ele cantar E ele quer Fazer o que? Eu não sei Eu não tenho tempo de botar isso Sinto muito gay A abertura do DRAGONBALL Z Bora Cuida 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 Pode ser Bora Já volto Não Bora Não 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 Bora Não Bora Bora Pode ir Já volto O povo quer ver Eu bora O povo quer ver Já volto Pode ir Pode ir Olha lá E aí Bota Eu tenho a boca pequena Não Soca Lá dentro A boca é grande Amasse e bora Lá dentro Bora 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 Encheu a boca Tem que cantar a música Bora Vai lá Vai lá Vai Vou começar Tá comendo Não é pra comer não É pra cantar Vai lá Vai lá Que bom é Tá parecendo Um treinador Por favor É pra cantar Por favor Ele cantou Deixa o like Deixa o like Vai ajudar E se inscreva no canal Viu gente Se inscreva no canal Viu beleza Se inscreva no canal Viu Colegagem Falou Colegagem Um beijo Um beijo No coração Um beijo Pra minhas Colegagem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau